Olá pessoal, tudo bem? Muitas dúvidas têm surgido a respeito da renda fixa digital. Essa modalidade de investimento que tem atraído os investidores pela rentabilidade. Mas será que vale a pena investir? Qual a diferença da renda fixa tradicional para a renda fixa digital? Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar como funciona. Geralmente, quando você compra um título de renda fixa tradicional, você está emprestando dinheiro para alguém, que pode ser um banco, uma empresa ou governo. Em troca, recebe seu dinheiro de volta na data de vencimento acrescida de juros. A renda fixa digital é quase a mesma coisa. Ela é uma versão digital dos ativos financeiros, que são transformados em tokens. Funcionam como se fosse o Bitcoin, porém não sofre a mesma volatilidade do Bitcoin. O investidor já sabe quanto vai receber ao final de um determinado período. Na renda fixa tradicional, ao investir em um CDB, você conta com a garantia do FGC. Se investir em uma debênture, você terá a garantia da empresa que emitiu o título. E se você investir em um título público, vai ter a garantia do governo. E todo esse mercado é regulado pela CVM. Já a renda fixa digital está distribuída por categorias de investimentos como consórcios, energia, recebíveis e precatórios. Ao investir, você vai adquirir um token de uma dessas categorias. E a garantia é do emissor do título, ou seja, da empresa que converteu seus ativos em tokens. Os tokens de renda fixa são produtos financeiros conhecidos por boa parte dos investidores. Mas são totalmente digitais. Enquanto que na renda fixa tradicional você tem os CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários, na renda fixa digital, os mais comuns são os tokens de recebíveis. Uma das principais vantagens da renda fixa digital é a rentabilidade. Isso é possível porque ela tem menos intermediários e menos custo de operação, porque não passa por um mercado regulado. Logo, oferece maior rentabilidade ao investidor, com retorno acima do CDI. Segundo, é acessível a qualquer investidor e você pode comprar tokens a partir de R$ 100. Terceiro, você não paga imposto para investimentos, aonde o ganho de capital esteja limitado até R$ 35.000. E por último, é a liquidez. Ou seja, você pode vender seus tokens no mercado secundário a partir de 90 dias da data de lançamento ou em até 5 dias após esgotar os tokens. Hoje, as duas principais plataformas que oferecem esses investimentos em renda fixa digital são o mercado Bitcoin e a Lick. Mas então, será que vale a pena investir? A resposta é sim, vale a pena. Porém, o investidor não pode olhar apenas para a rentabilidade. Pode ser uma boa oportunidade de investimento como forma de diversificar o portfólio. Até porque, estamos falando de um mercado que não é regulado ainda. Pelo fato de as transações serem efetuadas dentro de uma blockchain, não significa que não existe risco. É preciso fazer uma análise de crédito do emissor do token, pois não é todo token que vale a pena fazer o investimento. Se você entrar nas plataformas que oferecem esse tipo de serviço e procurar pela lâmina de cada token, muitas informações não são tão claras para o investidor. Assim, como em qualquer outro investimento, é preciso sempre analisar se o ativo oferece risco de crédito ou não. Com os tokens de renda fixa, funciona da mesma forma. A diferença entre o mercado tradicional e o digital é que no mercado tradicional você pode contar com a ajuda de um assessor de investimentos. A EQI conta com um time de especialistas para te orientar melhor sobre os riscos envolvidos, as garantias e as melhores rentabilidades, sem colocar em risco o seu patrimônio. Agora, se você quiser saber mais sobre renda fixa, preparamos um e-book completo, um guia definitivo para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimentos. É só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.